E o presidente Lula nomeou Edilene Lobo, advogada que atuou para o PT de Minas Gerais, como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Esse anúncio da nomeação foi feito por Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, no início da sessão que está julgando a ação contra Bolsonaro. O presidente Lula escolheu o nome de Lobo em uma lista tríplice que foi formada pelo STF no final de maio e era composta apenas por mulheres. Atendendo a um pedido de duas ministras do Supremo, que foi uma demanda que foi repassada pela ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo, e também pela ministra Carmen Lúcia. Essa lista incluía também a presidente da OAB da Bahia, Daniela Borges, e a advogada Marilda Silveira, próxima ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Edilene Lobo, então, tomará posse na corte eleitoral para o mandato de dois anos. Essa nomeação, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, é a primeira mulher, então, e a primeira pessoa negra indicada pelo petista a um cargo de cúpula no Judiciário Brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.